Bem-vindos, Ops Guerreiros! Aqui eu sou, hoje eu vou falar do Mega Drive, isso mesmo, continuando a nossa série de análise de consoles. Eu já falei do Nintendo 64, do Playstation 1 e do Super Nintendo. A história do Mega Drive é a mais complicada de todas, né, pra fazer uma análise sem roteiro. Eu faço que é como se eu estivesse conversando com um amigo sobre o console, mas eu vou tentar, eu vou fazer o bem melhor e a gente vai analisar os jogos, né? Só que tem uma diferença. Eu normalmente faço análise dos jogos mais vendidos, que é justamente pra não ter essa visão errada da época, né? Porque tem muitas pessoas que falam que alguns jogos são populares, que na época não foi popular, né? Ou falam que isso não é o melhor jogo do console, só que na época não fez sucesso. No Mega Drive é bem mais complicado de fazer isso. Por quê? Porque a SEGA não divulgava os valores de vendas do console e nem dos jogos. Então não existe uma lista definida, né, dos jogos mais vendidos do console, infelizmente. É tudo estimativa. Então fica bem difícil de eu fazer essa avaliação. Então eu vou pegar uma listinha dos jogos que definiram o console, né, e a lista da estimativa dos vendidos e discutir com vocês. É o que vai dar pra fazer, beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal. Se você quiser comprar jogos originais daqui direto dos Estados Unidos, você pode comprar na loja do canal RetroQuest.com.br. Você pode confiar porque é a loja do canal aqui e eu que faço tudo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Bom, então vamos começar falando um pouco da história do Mega Drive, ou SEGA Genesis, nos Estados Unidos. Ele foi lançado no Japão em 88 e nos Estados Unidos em 89, né? No Brasil ele saiu em 90. Então a concorrência dele não era o Super Nintendo, inicialmente, né? A concorrência era o Nintendinho e o PC Engine. A história do Mega Drive no Japão acaba bem rápido. Pra ser sincero, o Japão nunca conseguiu vender, né? Conseguir superar tanto o Nintendinho quanto o PC Engine. E aí depois chegou o Super Nintendo e aí acabou de vez. Lá pro Japão não teve muito o que fazer, né? A proposta do Mega Drive era trazer o Arcade pra sua casa, principalmente, né? A proposta inicial. Só que o PC Engine já fazia isso. Então, assim, o PC Engine nesse quesito, que era o diferencial do Mega Drive lá no Japão, ele já bateu, né? E o PC Engine fez sucesso. Fez bastante sucesso no Japão. Então, esse diferencial lá pro Japão não serviu de nada. Quem fazia esse papel era o PC Engine. Então, pessoalmente, não ajudou muito. Não vingou. O couro que o meu realmente foi nos Estados Unidos. Estados Unidos e na Europa, né? Que foi realmente que fez bastante sucesso, mas... O grosso das vendas do Mega Drive foi principalmente nos Estados Unidos, né? Então, tudo começou, né? Quando eles lançaram lá em 89 com o bundle do Altered Beast, né? A ideia inicial era trazer os arcades pra sua casa, né? Quem tava tomando conta na época era o Michael Katz. O Michael Katz, ele teve um plano, que era justamente esse negócio de trazer os arcades e também trazer grandes personalidades americanas para o Mega Drive atrair, né? Essa população americana, né? Então, o Michael Jackson no Walker, jogos de esporte, principalmente. Trouxe muita coisa de esporte, futebol americano, basquete, etc. Para o Mega Drive. Inicialmente, deu muito certo, mas não foi o suficiente. Aí que entrou o Tom Kalinske. O Tom Kalinske entrou com um plano de quatro partes que ele queria reduzir o preço, fazer uma propaganda de marketing agressiva, fazer um bundle do Mega Drive com o Sonic, que os caras lá do Japão ficaram loucos, que eles não queriam fazer isso. E criar um time americano de desenvolvimento pra fazer jogos para o público americano, né? Então, assim, o cara fez o diferencial. Foi quem fez a virada, realmente foi ele, né? Foi o Tom Kalinske. Se não fosse o Tom Kalinske, a SEGA não teria chegado tão longe assim. E você reparar a história da SEGA, né? Depois que saiu o Tom Kalinske, o negócio ficou meio feio. Basicamente, o Tom Kalinske carregou a SEGA nas costas, na questão de ideias que deram certo, né? E aí, marketing, esse tipo de coisa. E a partir do momento que a SEGA do Japão começou a meter muito o dedo, foi ali no SEGA SETER, né? E depois o Tom Kalinske saiu, tudo deu errado. Foi basicamente isso. Tipo, né? O que deu errado foi justamente a arrogância e tal da SEGA do Japão, ou talvez eles que estavam dando errado no Japão, eles quiseram meter muito o dedo, fazer a coisa dar certo com eles, e não deu certo. A visão deles não era uma visão que encaixava, né? Numa questão de marketing mundial. Por isso que com o Tom Kalinske deu bastante certo, né? Então, esse plano foi ideal, né? Chegou com o Sonic lá, batendo forte, né? Sendo um grande concorrente do Mario, né? Vinha com o console também, que nem o Super Mario, que ajudou bastante, né? Eles fizeram grandes jogos, fizeram muito sucesso pro público americano também, com esse time de desenvolvimento. E o preço era bastante competitivo, né? Fora a propaganda agressiva voltada por um público que era mais pré-adolescente e adolescente, né? Simplesmente porque... E tirando bastante o sarro da Nintendo, falando que era um console lento, que não sei o quê, né? E o Mega Drive era radical, né? O SEGA Genesis, no caso, que era o nome americano, que era pra um público mais adulto, mais adolescente e tal, mais radical. O Super Nintendo era um negócio mais bobo e tal. Então, assim, foi uma propaganda agressiva que deu certo, né? Junto com todas essas etapas aí, as quatro etapas, né? Que eles fizeram, né? O plano de quatro partes lá funcionou bastante, beleza? Então, no final das contas, aí que a gente vai entrar na parte dos vendidos e tal, o Mega Drive foi muito bem e ele ficou com uma venda nos Estados Unidos muito aproximada à venda dos Super Nintendo, beleza? Então, vamos mostrar aqui as vendas. É um ponto de discussão muito grande porque, como eu falei antes, não existe um dado oficial de número de vendas do Mega Drive. Simplesmente não existe, beleza? Existem algumas declarações, principalmente nos Estados Unidos é muito mais fácil. O valor mais correto é o dos Estados Unidos. Depois fica tudo muito nebuloso nas outras regiões, né? Principalmente porque só saiu... A SEGA só estava oficialmente como empresa da SEGA mesmo, beleza? No Japão, nos Estados Unidos e na Europa. Nos outros países era tudo licenciado. Então, Brasil Tectoy, Coreia Samsung, e aí vai, beleza? Índia, tinha Rússia, e aí vai. Não era a SEGA. Então, essas informações das vendas dos consoles nessas regiões é só Deus sabe, entendeu? Então, fica muito difícil da gente fazer uma estimativa corretíssima do número de vendas mundial. Beleza? Existe uma estimativa... Existe mais de uma estimativa, na verdade, que você vai encontrar, beleza? Mas a que eu acho que tem mais provas é a que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, porque tem pontos que eu acredito que fazem mais sentido também. E tem no livro também. Eu vou mostrar pra vocês aqui o livro, né? É tão estimativa. Tem esse livro aqui que é bem legal, que é o The Game Console 2.0. Aqui, quando mostra Omega, eu acho que não está dando foco, beleza? Aqui mais pra trás está dando. Está escrito aqui, que vendeu 30 mais. 30 mais, assim... Pode ser 40, entendeu? É mais de 30. Não tem como você saber, né? Porque a estimativa, tanto que se a gente for ver aqui, você pega até os outros consoles aqui, é tudo estimativa de venda e tal. Então, é complicado da gente saber exatamente quanto que vendeu. Super Nintendo está 41 mais. Então, assim, é mais quanto? É 42? 3? É 47? 50? Entendeu? Então, é tudo uma estimativa. Não tinha alguns dados concretos a respeito das vendas. Mas nos Estados Unidos a gente até tinha. Então, vamos mostrar aqui pra vocês. Aqui é a Video Game Sales Wiki, beleza? Ah, mas é a Wiki, blá, blá, blá. Tem fontes. Vou mostrar pra vocês as fontes, beleza? Antes de vocês ficarem falando bosta. Aqui está, ó. Hardware Sales Figures. Temos o Mega Drive aqui. Tem uma estimativa de 42 a 47 milhões. Beleza? Eles estão levando em consideração aqui, ó. O Sega Mega Drive Genesis. O Sega CD, né? Tanto o japonês quanto o americano. O 32X e o Amstrad Mega PC. Também tinha o Mega Drive. E aqui tem, ó. O Super Famicom Super NES com 49.1. Aqui está as fontes, beleza? Se a gente for aqui na parte dos Estados Unidos, do Mega Drive, que vocês estão vendo aqui, ó. Que tem fontes. Depois eu vou mostrar pra vocês. A World Wide Sales, que é venda mundial. First Party, que é os da Sega, que são o First Party. É 38.314 milhões. Third Party é 3 a 4.5 milhões. O Sega Nomad é de 1 milhão. Então aqui tem as sales regionais. Norte América 24, mais ou menos a 25, né? E aqui já mistura com First Party e Third Party com o Sega Nomad. Mas a mais que o pessoal mais fala, que é a mais correta, é essa de 22. Que é a First Party. Que é o pessoal mais fala. Beleza? 22, mas algumas pessoas falam de 20. Eu vejo muito falando em 20 também. Beleza? Brasil 3 milhões, Japão 3.58. Europa 9.17, que é a Europa Ocidental. Beleza? Não é a Europa, porque teve a Rússia também, que vendeu. E outros 3.42, né? E aí tem coisa da Tectoy também, que eles estão falando que pode misturar. E aí, tá escrito aqui uma nota das vendas. A Sega, ela nunca divulgou o total de vendas do Sega Genesis. Nunca foi divulgado, que nem eu falei pra vocês. Mas tem uma história detalhada, né? Das vendas First Party nos Estados Unidos, né? Durante 1998, até 1998. Que totaliza 20.998 milhões, que é o número que a galera mais fala. Que é de 20 milhões, beleza? Que foi o número confirmado pela New York Times. Então, o pessoal normalmente fala de que nos Estados Unidos vendeu 20 milhões em 1998. E aí, até 2001, alcançou 22.144, beleza? E aqui tem as provas e tal, tudo falando aqui, ó. Saiu na New York Times e tudo mais, ó. Tem a parada do jornal. Tem todas as fontes aqui. Vou colocar o link na descrição. Você pode ver todas as fontes pra você ver se tá certo ou se tá errado, beleza? Ó, isso aqui é um caralhado de fontes. Pra você aí que fica falando que é mentira. Reportagem da New York Times e tudo mais. Beleza? Então, esses são os dados, beleza? E aí no Super Nintendo, né, 49 e na América do Norte fica esse negócio que é 22, 23 e tudo mais. Então, cara, se a gente for pegar os valores que eu falei aqui da América do Norte, tanto do Sega Genesis quanto do Super Nintendo, realmente foi sim muito apertado. E até se você pegar o Mundial, levando em consideração tudo. Porque aqui foi 49. Você pega o Mundial lá, chega no valor um pouco próximo, beleza? Então, rolou uma disputa sim. Muitas pessoas falam, não, foi um massacre. O Super Nintendo massacrou. Não, não foi, né? Principalmente, se você ver os dados, as fontes, etc e tal, não foi, beleza? E tem muita confusão de que tem muita gente colocando o valor de vendas dos Estados Unidos como se fosse o valor mundial de vendas. E não levando em consideração o Tectoy, etc e os outros países, beleza? Então, se você ainda acha, não está confiando no Soulja, não, não foi, o Super Nintendo massacrou, você pode ver esse livro aqui, ó, Guerra de Consoles do Blake J. Harris, beleza? Você pode ver esse livro aqui, tem em português, conta Guerra de Consoles, como é que foi, Super Nintendo, etc, Nintendinho contra o Mega Drive, como é que foi. Conta, ó, dá uma lapa, uma lapa, você pode ler, beleza? Muito melhor que qualquer vídeo do YouTube, você vai saber certinho, assim, pontos extremamente confiáveis do que aconteceu nessa treta do Mega Drive, Super Nintendo e Nintendinho, beleza? Inicialmente com o Nintendinho, depois com o Super Nintendo, que foi a treta aí do Mega Drive, beleza? Então, leia o livro. Se você tem dúvidas sobre hardware também, isso aqui é muito legal, Game Console 2.0. Então, né, eu já discuti no outro vídeo do Super Nintendo sobre esse tipo de coisa, né? A galera vem falando que eu não tenho fonte aqui, ó, a fonte aqui. Só lê, coleguinha, lê, lê e vai atrás das fontes, beleza? Tanto na internet quanto nos livros também, ao invés de falar que o Soulja tá falando besteira. Ok? Então vamos falar dos jogos. Vamos lá pros jogos. Novamente, não existe dados oficiais, etc. Das vendas, é tudo estimativa. Então, eu vou falar das estimativas mais vendidas e depois dos jogos que definiram, beleza? Então eu vou pegar também artiguinho, que nem eu mostrei nos outros pra vocês. Então aqui a gente tem o Sonic the Hedgehog, colocando como 15 milhões, né? Um número muito bom, um número excelente. Lembrando que ele vinha junto com o Mega Drive também, né? E tinha as bundles, né? E tal, e tinha a bundle que vinha junto com o Mega Drive, principalmente o Sega Genesis, né? E tal. Então foi uma bundle bastante interessante, que fez vender bastante o Sonic. Que o Sonic, né? Já vamos falar de Sonic, foi a resposta ao Mario. Só que a ideia era realmente seguindo, né? Essa visão do Tom Kalinske de ter essa parada mais agressiva, dele ser mais radical e tal, que a Sega da América tava tendo. Foi uma visão mais da Sega da América, esse negócio de ser mais radical e tal. E aí, realmente, assim, rolou esse negócio dessa treta entre o Mario e o Sonic, né? Então, muitas pessoas que tá aí, cara, e o Mario é mais pra criança e tal, né? O Sonic é mais adolescente, foi pra adolescente e sempre rolou. Ele era mais rápido e tudo mais, né? Blast Processing, né? Aquela propaganda que fala que o Mega Drive conseguia fazer as coisas mais rápido e tal. Ambos têm umas propostas meio diferentes, né? São jogos de plataforma, mas tem propostas bastante diferentes. Pelo menos na minha opinião, um do outro, né? Ambos são jogos excelentes. Pelo menos na minha opinião ali, o Sonic 1, o Sonic 2, cara, realmente são jogos muito bons. Conseguiram bater de frente com o Mario, sem sombra de dúvidas, né? Aí rola aquele negócio, vai muito de gosto pessoal. Qual que é o melhor? Beleza? Realmente vai muito. Nós temos aqui o Aladdin. Disney Aladdin com 4 milhões, que fez bastante sucesso também. Que rola aquela treta de qual que é o melhor, né? O Aladdin do Mega Drive, ele tinha gráficos que lembravam muito mais os do filme, porque teve animadores da Disney que fizeram esses gráficos aí. Fizeram o pixel, a pixel art. Foi animador da Disney. Então lembrava muito mais o desenho, né? Era muito mais interessante. E também tinha a trilha sonora muito mais fiel ao filme, né? E também tinha um gameplay mais difícil, né? Também tinha mais ação, né? Porque ele usava uma espada também. Rola toda essa treta da espada. Até hoje, do pessoal se matando. Se precisava ter espada, não precisa ter. Sonic 3 com 4 milhões mais ou menos, né? Lembrando que isso aqui tudo é meio que, tipo, tem assuntos e tal. Mas foram assuntos de, né? De quando a SEGA falou que vendeu e tal. Mas tem muita coisa que não se tem muita ideia realmente de quanto vendeu, beleza? Sonic 3 fez bastante sucesso pra muitas pessoas. É o melhor Sonic. Principalmente o meu favorito é o 2. Mas eu gosto bastante do Sonic 3 também. NBA Gen. Nossa, NBA Gen realmente tem de quilo. É um dos jogos que eu mais vejo na caixa. NBA Gen realmente fez bastante sucesso, beleza? No Mega. Eu sempre vejo NBA Gen. Assim, vocês tropecem NBA Gen. De tanto NBA Gen que tem. Mortal Kombat 2 fez bastante sucesso. Vendeu mais. Mortal Kombat vendeu mais no Mega do que no Super Nintendo, beleza? No total, ó. Fã aqui é Mortal Kombat. Por quê? Porque Mortal Kombat tinha sangue no Mega. Inicialmente, né? No Mortal Kombat 1. E não tinha no Super Nintendo. Então você tinha o código de sangue e tal. Que era uma parada bastante interessante. Então a criançada que queria jogar Mortal Kombat queria ver sangue. Era basicamente isso que fez vender, né? Tanto que deu aquela treta da classificação etária, da violência dos gays, blá blá blá. Mortal Kombat foi um dos que deu essa treta. Tá Nintendo sendo contra o Mega Drive, né? Na justiça lá também, né? Falando sobre o Mega Drive, né? Que chamaram a Nintendo pra se pronunciar lá nos tribunais e tudo mais. A Nintendo falando da violência. E o Mega Drive querendo defender os jogos mais violentos. Utilizando a classificação etária. Que a SEGA já utilizava uma classificação etária. Não sei se vocês sabem, mas se você for ver as caixas. Já existia uma classificação etária no Mega Drive. Até porque a proposta do Mega era pra ser de jogos mais adultos. Então fazia bastante sentido ter sangue no Mortal Kombat. E isso proporcionou eles a venderem mais, beleza? Temos o City Fighter 2, Special Champion Edition. Saiu tardiamente, infelizmente. Aí tanto que eles fizeram essa Special Champion Edition. Porque eles não conseguiram, né? Negociar lá com a Capcom. A Capcom acabou soltando antes para o Super Nintendo. Mais do que vendendo o Mega Drive. Bem mais mesmo. Temos a Altered Beast, que era o Bundo inicialmente, né? A Altered Beast trazia o Arcade pra sua casa. Um jogo de Arcade e tal. Muito fiel. Eu, pessoalmente, até acho mais legal o Altered Beast do Mega do que do Arcade. Pra ser bem sincero com vocês. Então eles conseguiram proporcionar essa experiência extremamente parecida com o Arcade pra sua casa. O que ajudou bastante. Então vinha o Bundo. Mortal Kombat 3, né? O Mortal Kombat bombando no Mega Drive. Temos o Jurassic Park. Pessoalmente eu não joguei quase nada do Jurassic Park. Miss Pac-Man. Pac-Man fazia muito sucesso. Como tinha uma galera bastante de Arcade. No Mega, Miss Pac-Man fez um sucesso bom. Jogos de esportes fizeram bastante sucesso, né? NFL, esse tipo de coisa. Sonic Spinball. Por ninguém que pareça, Sonic Spinball vendeu bem, maluco. Isso aí. E só vem dessas listas de vendido mesmo, né? Ninguém ia falar de Sonic Spinball. Eu tenho certeza. Mas o Sonic Spinball foi bem. Foi boa, maluco. X-Men. X-Men também é bem legal. E o Power Rangers, né? Power Rangers. Mas isso é uma lista, vocês estão vendo aqui, que é tipo mais de um milhão, mais de um milhão. Eles não sabem quanto vendeu. É só tipo mais de um milhão. Mais de um milhão quanto? É dois, é três, é quatro, é cinco, é 1.1? Não tem como saber porque a SEGA não revelava essas estatísticas aí dos jogos mais vendidos, né? O NBJ mesmo é pelo menos 1.9. Mortal Kombat é pelo menos 1.78. Então, tipo, os caras não sabem. Essa é a grande verdade, né? Infelizmente não teve esses dados exatos. O Mega Drive não tem. Infelizmente não tem, né? Que nem tem o Super Nintendo. Então, é muito difícil a gente avaliar em relação aos dados de venda. Aqui é o que eu tô passando pra vocês. É tudo estimativo. Infelizmente não tem o que fazer. Mas aqui tem um artigo muito legal do Rocket Boy, né? Falando dos jogos que definiram o Mega Drive, né? Começando com o Sonic, que a gente já falou, né? Sonic, sucesso absurdo. Um jogo muito legal que é o Toe Jam and Earl, né? Puta, esse aí é muito bom. Principalmente pra jogar de dois. Nossa! Era um jogo excelente pra você jogar de dois. Eu lembro que eu alugava isso pra eu jogar com a minha irmã. E era um jogo muito engraçado, né? Até meu pai lembra desse jogo. Meu pai nem joga videogame. Então, assim, era engraçado. Você pegava o elevador, ele tinha um negócio diferente, né? Fases procedurais e tal. Você tinha que subir o elevador pra você ir, né? Meio que nos andares da ele. Você tinha que adquirir, né? As peças da nave que os dois alienígenas caíram lá. E a nave espatifou e você tem que voltar pro seu planeta, beleza? Muito engraçado. Muito legal pra você jogar de dois. Tinha uma proposta toda diferente, né? Infelizmente a franquia não foi pra frente. E várias franquias da SEGA, né? Teve muitas franquias bem legais que acabaram não foram pra frente. Infelizmente era um negócio que a SEGA fazia. A SEGA queria inovar, ficar criando franquia nova e não investia muito em franquias já consagradas, né? Infelizmente teve esse problema com a SEGA. Outro é de bicho, que a gente já falou. Um grande sucesso, né? Que vinha com o console. Golden Axe. Golden Axe era muito legal. Porque arcade era a casa da SEGA. A casa do Mega e tudo mais. Então, cara, se você gosta de arcade... Com certeza, assim, a maioria das pessoas que preferem o Mega é uma pessoa que tem preferência a jogos de arcade. A maioria das vezes. Então o Beat'em Up era um puta de um gênero de arcade, né? E eles trouxeram todos esses jogos de Beat'em Up pro Mega Drive, né? O que fez um sucesso absoluto. Golden Axe era outro jogo que eu vivia alugando. Também adorava ficar jogando com a minha irmã e tal, que nem o Toad, hein? O Mega Drive era excelente pra você jogar jogos de dois, né? Era uma parada absurda, né? E o Golden Axe também trouxe, né? Esse mundo maravilhoso dos arcades de Beat'em Up pro Mega Drive, cara. Que foi uma parada excelente. Cara, eu, assim, eu adorava jogar de dois os jogos do Mega Drive. Pra ser bem sincero com você, era muito divertido, né? Eram jogos mais rápidos, divertidos e tudo mais. Pessoalmente eu gostava bastante. Então, Golden Axe fez bastante sucesso também na época. Acho que é um jogo que definitivamente definiu o Mega Drive. A série Fantasy Star, né? O Fantasy Star chegou ali pra concorrer com Dragon Quest, Final Fantasy, esse tipo de coisa. E trazer um RPG de qualidade pro Mega Drive, né? A gente sabe que o Mega Drive não teve tantos RPGs que nem o Super Nintendo. O Super Nintendo massacrou o Mega Drive em RPG. Mas teve RPGs de qualidade, né? Principalmente o Fantasy Star 4. Que na minha opinião é fantástico. Melhor que muito RPG do Super Nintendo. Realmente muito bom mesmo. E trouxe até umas temáticas bem interessantes. Não vou espolhar, mas tem umas paradas bem legais, assim, no quesito da história. Do Fantasy Star 4. Eu tô... é impossível falar sem espolhar. Então, eu não vou falar. Mas o Fantasy Star realmente é muito bom. Ele conseguiu trazer uns RPGs de qualidade, beleza? A gente tem também, na parte de RPG tático, a série Shiny. Excelente, cara. Puta, Shiny Force é muito bom, né? Então, assim, eu joguei na época... Na época, mais ou menos. Joguei na época via emulação, né? Nos anos 90 via emulação. Joguei Sharia Force 2. E, pessoalmente, eu gostei bastante, né? Um jogo muito bom, muito bem feito e tal. A batalha, né? Que você via, né? Os personagens grandão e tal. Eu achava excelente também. Tinha uma história bastante interessante, complexa e tal. E eu gostei bastante na época e... Olha, acho que se tratando de RPG tático... Eu acho que dá uma surrinha no... Não dá uma surra, mas bota... Bota uma briga boa com o Super Neneno. Pra ser bem sincero com vocês, cara. A série Shiny realmente fez por valer mesmo, cara. É um jogo muito bom. Gunstar Heroes, né? Que, assim... Pra ser bem sincero com você, eu não vi muito na época. Gunstar Heroes nem nada. Ele começou a fazer mais sucesso, pelo menos na minha opinião, posteriormente. Mas, quem conhecia na época se divertiu bastante. Era um jogo rápido e tudo mais. Muita ação. Então, você conseguiu jogar de 2 também. Como eu falei, né? Mega Drive pra jogar de 2. É uma beleza. Então, assim... Era um jogo bastante interessante e tal. Mas, assim... Eu... Não dá pra gente saber, mas eu acho que ele fez mais sucesso posteriormente. Pelo menos eu não ouvi tanto falar de Gunstar Heroes na época, cara. Mas eu não sei. Pessoalmente eu não sei. Saiu em 93 ali. Pode ser que tenha feito muito sucesso na época e tal. E eu tô por fora. Na minha bolha, às vezes, não fez sucesso. Mas, diga aí. Você jogou na época Gunstar Heroes? Era um jogo que fazia muito sucesso. Na minha bolha ali, né? Não tem como a gente saber por causa do número de vendidos. Também não tem os dados nem nada. Fica difícil da gente bater o martelo, realmente. Se ele fez sucesso mesmo na época ou não. Pessoalmente eu não cheguei a ver. Todos esses jogos aqui eu vi na época e tal. Mas o Gunstar eu não vi. Vector Man e Vector Man 2, né? Um jogo que saiu ali mais pra frente. Era uma resposta ao Donkey Kong, beleza? Tanto pra mostrar que o Mega Drive conseguia fazer gráficos interessantes também, né? A parte visual. Era um show visual e tudo mais. Então, realmente existiu, né? Nem eu falei no Super Nintendo. Quando a gente chegou ali, em 95, principalmente em 96, o Super Nintendo teve jogos bem fortes em First Party, beleza? E a gente viu uma certa resposta, First Party, mas foi um negócio de tudo isso. Principalmente porque, principalmente em 96 também, principalmente, né? Em 96, a SEGA do Japão, principalmente, diferente da SEGA dos Estados Unidos, já tava querendo mandar brasa no SEGA Saturn, beleza? Porque lá no Japão o negócio tava feio. E a gente ainda tinha a salvação e tal da SEGA dos Estados Unidos tentando fazer alguma coisa, tentando render um Mega, mas não existiu um suporte ali, né? Da SEGA do Japão. E aí lascou de vez, né? Então, assim, isso aí dificultou, né? A cauda longa e tal das vendas do Mega Drive, né? E dos jogos também. Pelo menos, na minha opinião, é muito difícil da gente bater o martelo nisso por causa que não tem os dados de vendas, mas se você for ver os jogos e tal, a SEGA do Japão meio que largou a mão ali, né? Principalmente ali, a partir de 96. Beleza? 95 até saiu alguma coisa, mas, na minha opinião, era mais a SEGA dos Estados Unidos fazendo trabalho ali. A gente tem o Streets of Rage, clássico também, outro B&Up que vocês estão vendo aqui, né? Arcade muito forte no Mega Drive, né? Que, como eu falei, os caras gostam mais de arcade e é Mega Drive, e aí acabou. Então, o Streets of Rage era uma resposta ao Final Fight. Principalmente ao Final Fight. Conseguiu trazer uma resposta não só do mesmo nível do Final Fight, como, na minha opinião, é melhor que o Final Fight. Principalmente porque o Final Fight Super Nintendo é lamentável. Não dá nem pra jogar de dois o Final Fight 1 Super Nintendo. Então, na minha opinião, é indiscutivelmente melhor. Pelo menos, se a gente for comparar o SEGA do Rage 1 com o Final Fight 1, não tem comparação nenhuma, né? Então, trouxe uma trilha sonora absurda. Assim, mano, tirou, fez um bagulho absurdo ali no Mega Drive. O que é aquilo, véi? Nem parece que tá saindo no Mega Drive, aquela sonzeira doida. Gráficos bonitos também, ganho pregostoso, divertido. Não era absurdamente difícil e frustrante, era simplesmente divertido, cara. E fez muito sucesso. Se tratando de B&Up e Mega Drive, meu Deus. Aí a gente teve Comic Zone, né? Outro jogo que saiu ali pra tentar fazer o Mega Drive render ali, né? No final da geração, Comic Zone era outro show visual, né? Que nem a gente falou do VectorBank, era um negócio realmente pra te impressionar visualmente, tal, música e tudo mais. Ele tinha uns problemas de que, tipo, a dificuldade dele era um pouco estranho. Eu não conseguia chegar em lugar nenhum na época nesse jogo. Vou ser sincero, eu não conseguia chegar em lugar nenhum. Jogando esse jogo, eu tentava, mas não ia. Então, talvez, eles poderiam ter feito uma dificuldade um pouco mais fácil. Pelo menos, na minha opinião, né? Mas foi um jogo que é muito falado hoje em dia, principalmente na parte visual. Eu só acho que ele deveria ser mais fácil. Pra ser bem sincero com você, talvez atrairia mais. Mas é aquela coisa, né? O Mega Drive tava focado num público mais velho e tal. E eu era criança quando eu joguei esse jogo. Então, eu, pelo menos, não consegui render muito esse jogo, não. E aí, a gente tem os jogos de esporte, né? Esporte Talk Series, World Series Baseball, NFL com o Joe Montana. Todos esses jogos de esporte que fizeram, inicialmente, a SEGA render muito nos Estados Unidos. Que fez, realmente, ela começar a concorrer com força nos Estados Unidos. Foram todos esses jogos de esportes aí. Ajudaram muito. Toda vez que eu tô procurando um jogo de Mega Drive, às vezes, é coisa de esporte, esporte, esporte. Então, esporte rendeu com certeza. Com certeza, a gente tem, né? Ó, os vestígios do sucesso, né? Se você procura aqui coisa de Mega Drive, sempre vai ter esses jogos de esporte, cara. Pra todo canto. Então, vendeu bastante e rendeu muito, né? Ajudou bastante ali com aquela tática inicial de marketing, né? Que o Mega Drive fez, né? O SEGA Genesis. Kit Camillion, Kit Camillion fez um sucesso interessante também. Mortal Kombat, que, puta, é aquela coisa. O maluco comprava um Mega Drive porque queria ver sangue no Mortal Kombat. Então, a parada do sangue ajudou absurdamente, né? Os Fatalities também, etc, etc. Mandou braço. O Mega Drive, em questão de Mortal Kombat, rendeu muito mais do que o Super Nintendo. A gente teve o Eternal Champions. Puta, o Eternal Champions é complicado. O Eternal Champions, ele era tipo o jogo da SEGA que queria trazer aquela pegada do Mortal Kombat também, né? E tal, fazer render. Muitas pessoas não gostaram. Eu acho um jogo bonito e tal, mas ele tem os seus problemas de gameplay. Tanto que, pessoalmente, eu acho o Eternal Champions do SEGA CD bem melhor do que do Mega Drive. Ele é bem melhor. Bem melhor porque eles resolvem várias coisas de gameplay, de combate e tal, que eram os problemas que tinha no Mega Drive. E ficou bom. Quando chegou no SEGA CD, aí é redondinho. Acredito que ele tenha vendido bem, infelizmente a gente não tem os dados, mas acredito que ele vendeu bem. Echo the Dolphin que trouxe um jogo interessante e uma história legal. Echo the Dolphin, graficamente, ele era muito bem feito, velho. Muito bem feito graficamente. Até hoje, você vê a pixel art do Echo the Dolphin e você fica impressionado. A série Shinobi que fez um sucessão, teve aquela doideira dos problemas de direito autoral e tudo mais. Foi um jogo que fez muito sucesso. Rendeu bastante e a gente viu para todo lado. Shinobi também foi uma série que fez bastante sucesso. E aí eles colocaram aqui algumas menções honrosas, são jogos muito bons. A gente teve a Study Paries também fazendo jogos bem interessantes como o Contra Hard Corps, uma versão muito boa do Contra. O Castlevania Bloodlines também era excelente, você tinha dois personagens mais selecionáveis, né? Era um bagulho bem interessante. O Strider, né? Da Capcom, Alien Soldier, muito bom. Star também saiu mais posteriormente. O Show visual também. Outro jogo belíssimo visualmente, cara. Um jogo bem interessante. Rocket Knight Adventures da Konami, muito bom. Battle Toads, né? Herzog's Wild, Castle of Illusion, pô, na minha opinião devia estar nos jogos que definiram até o Castle of Illusion, que foi um jogo que saiu mais inicialmente, né? Ele foi bastante interessante porque ele trouxe um público bastante infantil naquela época, cara. Era um jogo fácil, um jogo divertido que tinha o Mickey também. E é um dos melhores jogos do Mega Drive, pelo menos na minha opinião. Earthworm Jim tinha uma versão muito boa. Flashback Out of This World, Shadowrun, que foi muito sucesso. O jogo do Michael Jackson trazendo aquelas personalidades, né? É um jogo bom, muita gente critica, eu acho legal o Michael Jackson. Beyond the Ways bastante legal, Sword of Vermilion, General Chaos, bastante legal também de estratégia. Land Stalker, né? Que esse eu não sei se fez, eu acho que ele fez um sucesso mais posteriormente, pelo menos na minha opinião. NBA Jam, sucesso, né? De vendas e tal. John Madden, Football, Ultron, bastante divertido. Afterburner, Space Harrier, Street Fighter 2, óbvio, que eu não falei antes. Wonder Boy, mais conhecido como o jogo da Turma da Mônica no Brasil, muito bom também. Jogo excelente, cara, bem inovador na época, pra ser bem sincero com vocês. Thunder Force também, joguinho de shurri app clássico. Então, teve jogos muito legais, né? Que nem eu falei pra vocês, o Mega Drive é a casa do cara que gosta de arcade, jogos mini-up, jogos shurri app, né? Esse estilo de jogo que, cara, eram os jogos que a gente via no arcade, beleza? Então, eles trouxeram todos esses jogos e também trouxeram coisas bastante interessantes também. Cara, pra quem não curtia tanto, então, que nem eu falei pra vocês, teve o Mickey, né? Um jogo bastante interessante, não tem nada a ver com o arcade, o Mickey, né? Tem também um jogo que nem falaram aqui, que é o Monaco GP. Pô, o Monaco GP fez bastante sucesso, né? Deve ter feito, né? Obviamente, deve ter feito muito mais sucesso de que na Europa, no Japão e no Brasil, nos Estados Unidos, não fez muito sucesso, porque a Fórmula 1 não é um esporte popular, né? Nos Estados Unidos, tanto que nem foi citado nesse artigo. Mas, assim, nesses outras regiões, fez bastante sucesso, né? Então, eles fizeram jogos também que fez muito sucesso em outras regiões, né? Eles deram um apreço, né? pras outras regiões que eu não acredito que a Nintendo não deu. Se a gente for ver mesmo a Tectoy, trazendo o jogo da Turma da Mônica, né? O Monaco GP2 também, que teve o dedo da Tectoy no meio e tal, trazendo o Ayrton Senna e tal. Cara, eles fizeram coisas bastante interessantes e também tem muita coisa que fez bastante sucesso na Europa. Pra ressaltar que o Mega Drive fez bastante sucesso na Europa também, beleza? Então, acredito que o Mega Drive foi um console muito bom. Na minha opinião, é o que eu mais gosto dos consoles da SEGA, é o Mega e tal. E foi, né? Um console que conseguiu realmente, foi o único que conseguiu bater de frente com a Nintendo mesmo, na época, né? Bateu de frente assim, pra ver qual que tá no primeiro lugar, né? Nem com a Nintendo, então, né? Até porque aí, quando a gente chega lá no Saturn, quem domina é o Play 1. Né? Então, da SEGA foi o único que realmente bateu de frente, acredito... Acredito não. Eu tenho certeza que foi por grande parte por causa da SEGA da América, porque a SEGA do Japão, se a gente for ver a história, às vezes, leia a Console Wars. A SEGA do Japão só fez lambança em várias decisões, né? Que foram decisões, assim, que definiram o futuro, né? Dos consoles da SEGA. Eles fizeram... deram um monte de merda. É basicamente isso, né? E, infelizmente, se eles tivessem deixado muitas decisões pra SEGA da América, talvez a história seria diferente. Eu acho, né? Não tem como a gente saber. Não tem como a gente saber os mundos alternativos, as coisas alternativas que poderiam acontecer. Mas foi um baita do console. Tem realmente um público-alvo bastante diferente do público do Super Nintendo. Um público da arcade, um público mais velho, um público mais adolescente da época. Tanto que, assim, quem gosta do Super Nintendo é difícil gostar do Mega Drive, assim. Né? Tem muitas... O cara que gosta muito, né? Super Nintendo é difícil. Eu, pessoal, eu gosto dos dois. Eu tive os dois na época. Eu tive tanto o Mega Drive quanto, na verdade, o Mega Drive da minha avó que tinha. Então, eu jogava na casa da minha avó e na minha casa eu jogava o Super Nintendo. Então, eu tive acesso aos dois e eu gostava bastante, né? Pessoalmente, eu jogava mais o Super Nintendo sozinho e eu jogava mais o Mega Drive de dois. Porque tinha muito jogo bom de dois, né? No Mega Drive. Então, é isso. Espero que eu não tenha falado besteira. espero que vocês tenham gostado. Beleza? Leia os livros aí, etc. É uma história muito complexa. Tanto que eu demorei bem mais dessa vez pra fazer o vídeo. Porque, realmente, a história da Sega, no geral, a história da Sega é bem fascinante. Porque tem muitas, né? Dando certo aí, desce aí, dá treta, etc. As donas em Sega do Japão com Sega da América. É uma doideira. A história da Sega é realmente bem complicada, né? A história do Super Nintendo é mais de boa e tal, né? Uma história meio que mais de sucesso, né? É mais estável, né? A da Sega é altos e baixos e tal. É a maior doideira, né? Então, é uma história muito mais complicada. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar aquele like de se inscrever ao canal se você não está inscrito. Caso você já esteja inscrito, não esqueça de compartilhar o vídeo que ajuda bastante o canal a crescer. e também dê uma olhada na loja do canal retroquest.com.br Direto aparecem uns joguinhos lá, completos na caixa do Mega Drive. Acredito que você vai gostar bastante, beleza? Então é isso e até a próxima quest. Tchau! Tchau!